A energia solar é tão antiga quanto o Sol. Mas foi apenas em 1839 que a humanidade passou a entendê-la com a descoberta do efeito fotovoltaico por um físico francês. E ela só se tornou uma fonte de energia viável para a população recentemente. A energia solar no Brasil avançou mais de 10 vezes em dois anos. Estima que até 2024 os telhados do Brasil vão estar produzindo mais energia do que as usinas nucleares de Angra 1 e 2 juntas. Mas após tantas promessas, e hoje, qual a real situação de energia do nosso planeta? Os estudos mais atuais sobre energia apontam uma questão alarmante. Os impactos negativos contínuos na natureza que países com energias já consolidadas, como termoelétricas, hidrelétricas e nucleares, sofrem. A necessidade de crescimento da produção de energia no Brasil hoje é muito evidente. Cada vez mais ela tem crescido a nível mais ou menos de 3% acima do crescimento populacional. E como a demanda cresceu, nós começamos a abusar do uso da energia hidráulica e esvaziamos os nossos reservatórios. Então a energia solar é a alternativa mais segura. Nós pouparíamos os reservatórios durante os horários de sol e aumentaríamos o nível de armazenagem. Nós precisávamos cobrir 0,4% da área do globo para atender a demanda mundial de energia. Para abrastecer o Brasil, nós precisávamos mais ou menos 50% da área do Distrito Federal. Mas como funcionaria isso? Bem, foi da inquietude de trazer uma resposta para todos os desafios apresentados até então que surgiu a Fotone. E o bacana desse projeto é que ele está indo para todos os stakeholders. Então quando a gente fala que tem a usina fotovoltaica, ela tem um consumidor que ela atende e tem um investidor que está entrando como parceiro desse projeto para levar essa energia fotovoltaica que tem benefícios para o consumidor. A ideia da criação da Fotone nasceu da necessidade de muitas pessoas que têm interesse em utilização de energia fotovoltaica e que não dispõe de espaço ou até não tem capacidade de investimento para fazer a sua própria produção. E o mais interessante da Fotone frente à sua concorrência é o seu modelo de negócio. Então nós criamos essa alternativa da implantação das fazendas solares. O consumidor vai fazer um contrato de locação de placas. A gente aluga o número de placas que sejam suficientes para atender aquela demanda dele. Ele vai ter energia verde, energia limpa e não vai ter nenhum investimento e nenhuma necessidade de cuidado com usina, de manutenção, de operação. Ele simplesmente vai usufruir do benefício da energia fotovoltaica. Mas e o investidor? Como ele ganha dinheiro com isso? Um dos pilares do projeto é quem investir no negócio, ter um retorno adequado. Quando a gente fala de retornos, primeiro, o retorno sem risco. Tradicionalmente no Brasil a gente vai pensar numa selic. Quando se fala em ter um negócio, investir em uma empresa, em um projeto, são esperados retornos maiores, porque é mais arriscado. E eles estão oferecendo os retornos acima disso tudo. Acima de um risco de uma empresa e acima de todos os retornos padrões que a maioria das pessoas tem acesso. Então nós fizemos uma análise bem contundente do ponto de vista tributário, regulatório, contratual, cível, de modo que o investidor, no caso, tenha total segurança jurídica para realizar o investimento nesse projeto Fotone. Além disso, o projeto é muito bacana para o investidor, porque a gente pode adequar essas condições do investimento conforme o perfil de cada investidor. Ele já alinha as duas pontas, para não ter, estou investindo, mas será que vai vender? Não, não, você investe, a hora que vender você coloca mais dinheiro. Então a gente vai investindo conforme necessidade, para não ter que investir muito na frente. Então protege o investidor desse lado e gera um benefício econômico também para o consumidor. E é por todos esses motivos que podemos afirmar que com a Fotone, a energia solar deixou de ser apenas uma ideia possível de um futuro distante, mas na prática se tornou uma opção inevitavelmente rentável para o investidor entrar hoje. E acho que o mais importante de tudo é a gente investir no que a gente acredita. E um projeto que resolve uma grande demanda da sociedade, que é mais oferta de energia e a gente está investindo com propósito. Agradecência e a gente está investindo com propósito. A